Libra, tudo bem com você, Libra? Como você está? Essa é a sua energia diária, vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando no universo. Você abre aqui com mudanças, mudança aí radical, algo aí que perdeu vida ou importância, né? Vem trazendo conclusão, porém aí, perdas materiais ou espirituais, términos, rompimentos, separação, fim aí de um ciclo. Para o início aí de outro, mudanças que exigem algum fim necessário e inevitável. Rompimentos aí que são reais, uma fase aí que terminou e a necessidade aí de substituí-la para a continuidade aí da evolução. Libra, Libra, Libra! Vem confirmando aqui o tarô, pode sim aí nesta quarta-feira ter um término aí definitivo e bem radical, definitivo aí na sua vida. Pode ser um término de trabalho e pode ser um término aí também na área do amor, sim. Vai causar muita dor, é lógico, né? Mesmo que seja da área do trabalho. É um trabalho que você gosta de exercer, gosta de fazer, já está lá há um bom tempo e vai doer muito aí você, sim, ter que sair desse trabalho, né? E também vejo o término, o possível término de relação, independente de que tipo de relação você tem, tá? Pode ser namorado, noivo ou aí casados, né? Sim, pode ser que alguém tenha interferido aí nesta relação e causou aí, sim, a separação deste casal. E alguém, alguém aí nesta história, sim, está aí num momento bem de sofrimento, né? Bem delicado, eu vejo até aí depressão, solidão, depressão, né? Dor, eu vejo muita dor aqui nessa pessoa. Eu não sei se é você, Libra, que pode estar se sentindo dessa forma ou se é a pessoa aí, né? Com quem você está lidando. Eu não sei se é essa pessoa aí com quem você está lidando. É uma pessoa que bebe demais, bebe demais, mas já prometeu que ia parar, parar, parar e nunca parou. Então, chegou o seu limite, né? Eu já estava atrapalhando ali a relação do casal. Então, você falou, ah, já que não vai parar de beber, então a gente vai se separar. Cada um segue o seu rumo, né? É mais forte que essa pessoa, sabe? É um vício, na verdade. Se tornou um vício, né? Estamos falando de bebida, mas tem vários tipos de coisas que a gente pode colocar aqui, tá? Pode ser também drogas, sexo, vício por drogas, por sexo, por bebida, vários tipos de coisa. Pode ser jogos também, não é? Mas o mais forte aqui que veio pra mim seria por bebida. Tudo tem um limite, não é, Libra? E chegou o seu limite. Você vai estar bem, assim, firme e forte na sua decisão. E eu não vejo você voltando atrás na sua decisão, não vejo. Pelo menos pra essa quarta-feira, não, né? Eu vejo muito choro, muita lamentação. Só tenha um pouco de cuidado, cautela aí, porque essa pessoa, sim, vai estar na depressão e vai ficar pior aí. Então, não sei, esteja alertando aí a família dessa pessoa, os outros amigos e assim por diante, pra ficar alguém aí do lado dessa pessoa, porque essa pessoa não está bem aí mentalmente. Não está, literalmente não. Bom, é o que eu tenho pra você. Libra, bora lá pra sua precaução aí, pra esta quarta-feira. Você pode estar recebendo aí uma notícia, uma notícia repentina, né? Rápida, repentina. Pode ser referente aí à morte ou à perda de alguém, tá? Sim. Alguém pode estar aí partindo aí nesta quarta-feira. Pode ser amigo, pode ser parente, não é? Bom, cautela pra você. Libra, cuidado com seus pensamentos, cuidado com o corte, né? Cuidado com o fogo e cuidado com bebidas, né? Ou coisas ilícitas. Cuidado de entrar de frente ali, bater de frente com a pessoa, né? Discussão, é isso. Tenha cautela aí. De preferência, não discutir aí nessa quarta-feira, certo? E bora lá, vamos ver o que que a bruxinha japonesa vem trazendo pra você a sua energia, não é? E veio aqui pra você a linha vermelha. Um mei no akai destino, né? É um evento aí que estava destinado a se tornar uma conexão aí de uma vida anterior. Uma pessoa amarrada pelo fio vermelho do destino deixa a natureza seguir seu curso. Eu acredito na sorte, um relacionamento que deve ser aí valorizado. Siga seu destino, encontre sua vocação. Valorize os encontros aí com as pessoas. Gratidão, Libra!